Olá pessoal, nesse vídeo do Lieros Tech de hoje eu estou trazendo para vocês a novíssima compilação prévia do Windows 10 da série 20H1, a compilação 18855, recebi ela agora a pouco, acabei de fazer a atualização e eu estou compartilhando com vocês aqui as melhorias e correções que foram feitas nesta compilação, lembrando que estamos tratando de compilações prévias de teste, nem tudo que é colocado nessas compilações da teste, vai para a versão final e numa possível versão final, nem tudo que foi colocado aqui que foi para a versão final, ser finalizado, vai do mesmo jeito, ele sofre melhorias, ajustes ao longo do tempo, ok? Então pode acontecer que em determinadas compilações você tenha alguns recursos presentes que em outros já tenham sido retirados ou modificados ou então mudaram completamente o conceito, enfim, vamos lá ao que tem de interessante aqui na compilação 18855 da série 20H1, beleza? Aqui inclusive pessoal, estou pegando uma tradução aqui do blog da Microsoft, tá? Eles deixam claro, importante, como é normal em construções de início do ciclo de desenvolvimento, essas compilações podem conter erros que podem ser dolorosos para alguns, se você fizer este voo não poderá voltar aos toques rápidos ou lentos sem fazer uma instalação limpa no seu PC, a tradução está mais ou menos aqui pelo Google Tradutor, mas dá para entender, então eles já deixam claro que isso aqui trata-se de uma compilação de teste, por isso é preciso ter esses cuidados. Vamos aqui nas alterações gerais, melhorias e correções para o PC, tá? O Notepad, que é o bloco de notas, agora ele tem a mesma função presente no Office, ele salva automaticamente o arquivo que está sendo editado, então quando o conteúdo não é salvo, Quando o Windows é reinicializado, ele restaura esse conteúdo, às vezes você está ali editando alguma coisa no Notepad, e o computador é reinicializado por algum motivo, uma atualização automática, uma reinicialização cai à luz, alguma coisa assim, pelo que eu entendi, até agora disso aqui é isso, tá? Ele tem um recurso de autossalvamento aí, Isso é bom para quem usa muito o Notepad, principalmente quem mexe com o código-fonte, que às vezes precisa utilizar muito o Notepad do Windows, às vezes opta por usar o do Windows, o bloco de notas. Foi ativado o microfone no Windows Sandbox, que entre outras coisas, melhorará vários cenários de acessibilidade. Eu não usei o Windows Sandbox ainda, tá? Mas pelo que eu entendi da proposta do Windows Sandbox, é fazer com que você tenha navegações mais privativas, de determinados programas, né? Assim como você faz na internet, se abre uma aba privativa, você consegue aqui fazer um uso de sessões privativas do sistema, ok? Aqui embaixo também, referente ao Sandbox, adicionaram funcionalidade para configurar dispositivo de entrada de áudio por meio de arquivo de configuração do Windows, tá? Foi corrigido um problema no qual o fuso horário do Windows, na versão, no uso da Sandbox, não estava sincronizando com o rosto, tá ok? Uma coisa referente à questão do relógio, que eu quero reportar aqui, que está acontecendo comigo desde a versão finalizada. Mesmo antes de eu atualizar para a versão 18.809, tá? Para a 18.09, perdão. Quando eu ainda estava na 18.03, tá? Ou anterior, a versão anterior a essa, o meu Windows já estava apresentando a seguinte anomalia. Mesmo na BIOS estando com o horário correto, mesmo nos outros sistemas estando com o horário correto, meu Windows mesmo, em versão finalizada, já vinha apresentando essa anomalia de horário. Ou seja, às vezes estava marcando 3 horas da manhã e era 10 horas da noite. Tá? Eu não sei porquê, esse relógio fica muito maluco, de repente ele volta ao normal, de repente ele não volta. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Se eu venho aqui, vou lá no relógio, vou no modo manual e mando fazer a alteração, ele altera. Aí fica com o horário que está certo. Mas, quando eu reinicio o computador, às vezes, quase cedo ele está vindo com a hora errada. Tá? Eu vou até procurar uma solução sobre isso. Vou trazer para vocês aqui no quadro de dicas, tá? Dos vídeos tutoriais. Se eu achar uma resposta para isso, eu vou trazer para vocês como é que resolve. Mas, isso é uma anomalia que eu estou enfrentando. Tá? Independente de sessão de box ou não, versão finalizada ou não, até nas versões de teste, eu estou enfrentando isso. Por exemplo, são 22h12, esse horário que eu estou gravando o vídeo agora para vocês. 22h12 de sábado. Tá? Tá marcando no meu relógio do computador, 1h16. Às vezes, a minutagem está certa. Só fica alterando a hora. É muito esquisito isso. Ainda não consegui encontrar uma causa disso daí. Beleza? Não é porque estou usando uma versão de teste. Isso aconteceu em versão finalizada também. Eu já vim enfrentando isso já há algum tempo. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Ativaram a sequência de teclas Shift mais Alt mais Pinscreen no Windows Sandbox que ativa a caixa de diálogo de fácil acesso para ativar o modo de alto contraste. Tá? É... Habilitaram a sequência de teclas Ctrl mais Alt mais Break no Windows Sandbox que permite entrar e sair do modo tela cheia. Tá? Corrigiram um problema recente que resultou em alguns Insiders experimentando verificações de bugs no fechamento é... Isso aqui é no caso de notebook, tá pessoal? Isso aqui, ó. Onde está aqui, ó. Marquei aqui agora. Isso aqui é no caso de notebook. Realmente eu andei vendo. Principalmente da comunidade Microsoft que tinha usuários que estavam reclamando a existência, né? Relatando a existência de bug no fechamento da tampa do notebook. Ou seja, da tela do notebook. Tá? É... No plug do monitor lá. Às vezes não estava surtindo efeito. Às vezes estava desligando o computador inteiro. Às vezes estava causando... Não estava hibernando o computador. Enfim. Estava com funcionamento inadequado. Dizem eles que corrigiram. Como eu não tenho o notebook aqui agora para testar, eu não posso falar para vocês se isso daí continua apresentando problema ou não. Assim que possível, se tiver oportunidade, eu farei. É... Foi corrigido um problema que resultou na redefinição das configurações de região preferencial na atualização dos últimos... É... Das últimas prévias. Tá? Eu não observei nenhum tipo de problema com relação a isso. É... O meu sistema operacional continua definido como português Brasil. O teclado ABNT2 não tive nenhum problema com relação a isso. Ok? O único problema que eu tive em compilação prévia do Windows que eu já vi enfrentando numa versão finalizada do Windows tá? Era com o mouse PS2 ao qual eu postei o tutorial aqui no canal. Então... É... Já foi resolvido por meio daquele tutorial e o meu mouse segue funcionando perfeitamente. Mouses em PS2 filezinho da 4Track pra mim tá funcionando beleza. Tá? É... Corrigiram o problema que resultou na versão chinesa de vários jogos não funcionando. Isso aqui é pra quem usa o idioma chinês, tá? Quem é usuário insider do Windows 10 chinês? Corrigiram um problema no MEN... MENXP... Não sei como é que pronuncia essa palavra aqui, gente. É a primeira vez que eu tô vendo, tá? Desculpem aí. A minha... Senta ignorância. Eu... Eu não sei. Deve ser alguma coisa relacionada... Ah! Isso aqui é relacionado na driver, tá? É... Que fazia com que alguns drivers travassem o sistema no carregamento. Isso pode se manifestar como uma interrupção na atualização dependendo do sistema. Bom... O meu hardware... O meu conjunto de hardware é que até agora eu não tive nenhum tipo de problema. A minha placa gráfica mesmo ela usando um chipset Radeon R230 que é já um pouquinho defasado de uma versão que já é defasada na própria AMD, tá? Eu tenho conseguido fazer com que o Windows 10 funcione com todos os meus ervas. E a placa-mãe da Asus, o meu processador meu Atom X4, tá? Processador 455 tem funcionado sem problema nenhum. Por enquanto eu não tenho apresentado nenhum tipo de anomalia nesse sentido. Eu acredito que é bem provável que mais pra frente não agora mas mais pra frente dentro do processo de testes do Windows eu possa ter alguma implicância com a minha placa gráfica. meu driver é de 2015 pra vocês terem uma ideia o driver disponibilizado pela AMD tá? O inclusive nem é o Crimson que é o aplicativo que gerencia ele é o Catalyst ainda tá? Pra quem não sabe a AMD mudou o padrão dela já há algum tempo tem um novo software de gerenciamento dos seus drivers que é o Crimson tá? No meu caso dessa placa gráfica aqui ainda é o Catalyst e ele tem funcionado tá? Eu não tenho tido nenhum tipo de incompatibilidade nesse sentido por enquanto acredito que no futuro sim eu possa virar até algum incômodo tá? Tanto é que eu tô usando a plataforma aqui pra fazer esse vídeo vocês estão vendo aí que tá funcionando normal tá tudo bonitinho tudo certinho como tinha que tá dando sequência aqui eles corrigiram um problema de compilações recentes que poderiam resultar na falta de monitores do aplicativo de gerenciamento de cores integrado tá? Isso aqui é relacionado às placas gráficas ok? Eles corrigiram o problema que fazia com que o explorer.exe falhasse para alguns usuários internos quando o conteúdo da lista de atalhos foi atualizado olha eu não uso atalhos na área de trabalho minha área de trabalho é limpa quem já viu meu desktop sabe que ela é limpa eu não gosto por questão de design eu não gosto eu não tive problemas em criar atalhos porque o que eu fiz? eu fiz uma pasta na minha unidade de arquivos de backup onde ficam meus dados né? que lá tem todos os atalhos que eu uso que no caso de uma reinstalação de sistema ou de qualquer coisa do gênero todos os atalhos que eu uso estão ali tá? então eu só reinstalo o programa se ele necessitar de reinstalação e coloco o atalho dele lá na na barra de tarefas tá tudo certinho tá? eu não tenho tido problema com relação a isso se já corrigiram eu não enfrentei esse problema na compilação anterior tá? é eles corrigiram um problema de valores de escala de texto que persistiam nas atualizações para aplicativos 1.32 também não presenciei nada de anormal com relação a isso tá? se foi corrigido beleza também não vou presenciar nessa acredito que não devido a um problema de confiabilidade de leitura do narrador para o recurso alterar como o texto em maiúscula é lido o recurso foi desativado a partir da compilação 18 855 tá? é porque é o seguinte pessoal o que que a Microsoft vem aprimorando no narrador aquele narrador do Windows aonde ele lê o que tá na máquina ele lê texto ele lê os botões ele lê tudo quando você nas últimas compilações que eles iam mexendo nesse recurso eles tinham colocado o narrador para diferenciar o que tava escrito em maiúsculo com o que tava escrito em minúsculo então se você escrevesse uma palavra toda em maiúsculo ele ia de um outro jeito do que se você escrevesse a palavra normal em minúsculo tá? pelo jeito é é um recurso que não se tornou tão confiável assim eles retiraram tá vendo? é por isso que as versões prévias existem tá? nem tudo que tá numa compilação vai pra outra ou vice-versa enfim pra versão final etc tá? é vamos dar continuidade aqui corrigiram um problema que poderia fazer com que o teclado virtual falhasse ao alternar de idiomas baseados em ime para outro idioma tá? isso também é uma coisa que eu não utilizo eu não tive problema com relação a isso não presenciei tá? problemas conhecidos já conhecidos pela equipe de desenvolvimento referente a esta compilação novamente o problema persiste isso aqui já estava em outras compilações na 18.8.3.6 na 18.8.4.5 tá? que é o seguinte existem alguns jogos que utilizam um software aliado a eles que é anti códigos de trapaça pra você fazer mais dinheiro pra você melhorar seu nível de energia etc e tal tá? é esse quando o jogo ia verificar ia fazer a verificação isso ainda está acontecendo pelo que eu estou vendo aqui quando o jogo vai fazer a verificação se está sendo utilizado algum tipo de software que permite que você trapaça aí no jogo tá? é pode aparecer a tal da tela nova agora que é GSOD ou a tela verde tá galera? agora tem tela azul e verde eu já vi tela verde aqui viu na 18.8.3.6 eu vi tela verde depois não vi mais não é ao executar o outro problema que é que eles já tem conhecimento né embora embora esta compilação contém algumas melhorias de iluminação noturna eles continuam a investigar problemas reportados neste espaço isso é o modo noturno eu fiz um teste aqui na minha televisão LCD galera desculpa a palavra ficou uma bosta não teve jeito é a melhor palavra que se enquadra ficou horrível compreendendo que a minha televisão estava com defeito eu fiz o teste da luz noturna realmente quando anoitece ele entra no modo luz noturna horrível horrível a minha TV de LCD que é um pouco mais antiga não vale a pena utilizar esse recurso de luz noturna a não ser que você use uma tela de LED alguma coisa assim que tenha um brilho muito forte aí talvez o luz noturna até faça alguma diferença mas eu não vi como regular isso aqui corretamente quer dizer eu vi mas não consegui fazer uma regulagem boa para mim luz noturna para mim está desativada não não ficou legal não gostei não gostei não é um recurso que eu ou aprimoraria mais ainda antes de colocar na versão finalizada ou então nem colocaria porque eu não eu não gostei não me agradou vamos ver aqui outro problema já conhecido ao executar a opção redefinir este PC selecionar manter meus arquivos em um dispositivo que tem o armazenamento reservado ativado o usuário precisará iniciar uma reinicialização extra para garantir que o armazenamento reservado esteja funcionando corretamente de novo a última vez que eu mandei redefinir meu computador para os padrões de fábrica foi na versão finalizada quando eu achei que ele estava muito lento isso já tem um tempo já que eu fiz isso não foi agora beleza então está funcionando bem até aqui em time está ganhando não se mexe até porque o propósito também é de trazer fazer teste de trazer para vocês os problemas com cartões SD da Realtec também continuam persistindo aqui eles até falam alguns leitores de cartões SD Realtec não estão funcionando corretamente estamos investigando o problema eu não uso SSD nem pretendo agora até por condição também de não ter condição de mexer nisso agora mas tem alguns da Realtec cartões SD e SSD que estão apresentando problemas nessa compilação do Windows a Microsoft já está ciente disso mas eles estão trabalhando ainda é normal que nessas versões de desenvolvimento alguns erros desse tipo persistam para quem usa placas de som Creative X-Fi elas não estão funcionando corretamente eles estão fazendo uma parceria com a Creative para resolver o problema a placa de som é um eu tenho uma onboard que está funcionando perfeitamente é uma AC95 coisa dessa não é uma Realtec a placa de som Realtec HD Plus lá e tenho também uma placa de som USB que funciona muito bem está sendo reconhecida no Windows todas as versões que tem atualizado reconheceu então está de boa não tem problema nem está funcionando normal com qualidade de som boa tudo tranquilo eu não tenho enfrentado problema nesse sentido mas quem usa placas de som da Creative modelo X-Fi já fica ciente que não está funcionando corretamente eles estão investigando um problema que impede que o Vermeware instale ou atualize as construções do Windows Insider por View o Hyper-View é uma alternativa viável se disponível para você tem pessoa muita gente que testa versões do Windows elas acabam optando por fazer isso em máquina virtual eu sou doido eu faço isso no HD comum na máquina de uso estou aqui gravando um vídeo para vocês vou editar o vídeo vou fazer tudo com ela é isso aí acabei de receber atualização e estou fazendo tem gente que faz isso como eu eu falo que eu sou doido tem especialistas que não gostam mas é aquela história o computador é meu eu tenho unidade de arquivos que está protegida não tem nada a ver com unidade principal eu tenho outro HD aqui na máquina eu tenho outro sistema operacional instalado aqui funcionando perfeitamente não vou me prejudicar por causa de uma pane ou qualquer coisa feita por estar testando uma versão do Windows mas como tem muita gente que gosta de testar em máquinas virtuais como VirtualBox e VMware no caso do VMware foi detectado que tem problema beleza eles estão tentando resolver aqui são parte de problemas conhecidos dos desenvolvedores aqui fala se você instalar qualquer uma das compilações recentes do Skipper Red que é o modo de atualização rápido e alternar para o modo Fast ou é rápido ou devagar o conteúdo opcional como ativação do modo desenvolvedor falha você terá que permanecer no anel Fast para adicionar e instalar ou ativar conteúdo opcional isso ocorre porque o conteúdo opcional será instalado apenas em compilações aprovadas para grupos específicos está traduzido isso aqui tá galera por isso vocês podem ver algumas palavras estranhas aqui tem outra coisa interessante impulsione sua presença na mídia social com o Bing Pages vamos construir a sua marca de mídia social você pode promover seus próprios posts no Bing.com e estes são promovidos em consultas relevantes do Bing tá experimente e diga-nos o que pensa seu suporte nos ajudará a identificar ou suavizar dobras antes do lançamento externo tá aí tem tem o fórum aqui do Windows então pessoal é isso eu não vou mostrar o sistema porque visualmente não mudou nada continua do mesmo jeito tá a interface dele continua do mesmo jeito das compilações anteriores o que acontece com essas compilações são mais é correções a Microsoft está enviando agora mais correções internas do sistema do que novos recursos então não tem muito que ser mostrado aqui não por isso que eu estou trazendo até vocês aqui dessa maneira beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou do vídeo clique em gostei quem se inscreveu no canal se inscreva quem tiver curiosidade de testar novas versões do Windows basta que vocês cadastrem no Windows Insider Program com a sua conta Microsoft e lá você siga as orientações vá lá na atualização e segurança do Windows no Windows Update e veja se você foi devidamente credenciado para receber atualizações prévias escolha o modo que você quer receber entre rápido ou lento e aí é só fazer as atualizações quando elas chegarem beleza dizem por aí que a Microsoft envia atualizações a segunda terça se não me engano posso estar meio equivocado mas é algum desses dias aí tá a tarde ela eu tenho recebido atualizações agora qualquer dia que sai tá eu recebi uma atualização do sistema agora no sábado beleza é só verificar lá suas configurações qualquer coisa deixa aí nos comentários valeu falou eu fui ah não esqueça de marcar o sininho para receber notificações e se gostou do vídeo deixa aí seu joinha beleza